E como sempre temos noticiado aqui no TVU Jornal, a Unifev vem realizando várias ações de responsabilidade social. E no último sábado foi a vez dos cursos da área de saúde se envolverem em uma campanha de prevenção e combate à hipertensão. Já diz o ditado popular, prevenir é o melhor remédio. Por isso, a Unifev realiza o ano todo diversas ações de prevenção a doenças. Desta vez, os alunos de Biomedicina, Nutrição e Psicologia da Unifev aproveitaram o Dia Nacional de Combate e Prevenção à Hipertensão, memorado no último sábado, para saber como anda a saúde do voto poranguense. Quem passou pela Praça da Igreja Matriz teve a oportunidade de aferir a pressão arterial, receber orientação nutricional e saber os riscos do consumo excessivo de sódio. Hoje a gente sabe que o brasileiro consome uma quantidade de sódio muito maior do que é o recomendado, que o recomendado seria 5 gramas diárias. E se a gente pegar alguns temperos industrializados, a gente vê que um quarto de um tempero já tem 4 gramas. E as pessoas usam isso na alimentação. Isso aqui é muito bom, né? Porque aí o povo conscientiza de medir a pressão, né? Porque tem muita gente que não mede, né? Eu estou sempre medindo a pressão, sempre fazendo meus exames de rotina, sempre de olho na saúde. Como é que está a pressão dele? 15 por 8. 15 por 8. Está um pouquinho alta, é bom fazer um controle certinho, para poder não ter problemas futuramente. O senhor sempre tem pressão alta? Tem. Minha pressão é alta. E está sempre controlando? Controlando, controlando. Com medicamento, né? Está boa a pressão dela? Está boa. Sempre controla a pressão? Estão com remédio. Estão. E o que o senhor acha desse trabalho que está sendo realizado pelos alunos da Unifev hoje? Muito bom, muito interessante. Gostei, que eu já estava passando por aqui e já me interessou. Para os alunos, essa foi uma boa oportunidade de colocar em prática o conteúdo visto em sala de aula e ter um contato direto com a população. Eu acho muito importante, porque estar aqui, estar ensinando as pessoas a como ter uma alimentação mais saudável, a estar passando tudo o que a gente está aprendendo na faculdade. O pessoal está gostando, chama atenção, prende, porque vê aqui a gente todo de branco, todo fazendo todo o esquema, mostrando alguns murais, alguns panfletos. O pessoal gosta, chama atenção, eles querem saber, pergunta. Algumas coisas eles nem sabem. Então eles acham uma novidade, uma surpresa. É muito interessante, além de ajudar nossos estudos, a gente está ajudando a pessoa a se prevenir da saúde dela, vendo como está a pressão dela. Além da gente estar aprendendo, aprimorando nossos conhecimentos, a gente ainda está também aprimorando a parte da comunicação. É bom que faz uma união da teoria, que a gente aprende em sala de aula. E a gente também presta um serviço para a população, falando sobre prevenção e ajudando a mantê-los mais saudáveis. E você, cuida da sua saúde? Sabe se tem pressão alta? Sabe dos riscos dessa doença? Lembre-se, prevenir é melhor do que remediar. Não só controlar, mas a gente tem que prevenir a hipertensão. E aí a alimentação é muito importante nesse sentido. De prevenir, de ter uma alimentação saudável e prevenir uma hipertensão futura. A hipertensão em alguns indivíduos, ela também é silenciosa. Ela aparece sem nenhum tipo de sintomas. Mas em algumas pessoas, ela aparece com alguns sintomas. Então, a prevenção é sempre muito boa. A psicologia está nessa participação, levando à comunidade orientações e sensibilizando para o autocuidado. Como sendo protagonistas da sua própria saúde, né? No sentido de estar atento aos indícios e possibilidades da hipertensão e seus riscos.